Uma novidade, eu não conhecia essa pessoa e eu quero entender, vocês me ajudem aqui a entender quem ela é, qual que é o papel dela, qual será o papel dela nos próximos meses. Uma dessas é a Zoe Martínez, não é? Ela é uma cubana que está aqui no Brasil já há vários anos, segundo o discurso dela. Vamos ouvir, vamos ouvir, a gente volta aqui também para comentar. Quero começar a minha fala fazendo uma pergunta para vocês, quem aí lembra da primeira vez que usou o papel higiênico? Alguém lembra? Pois eu me lembro. Eu usei pela primeira vez aos 12 anos de idade que foi quando eu saí da ditadura cubana, cheguei no Brasil, um país com liberdade, um país próspero, que aí eu conheci o papel higiênico. Eu fiquei pensando se foi o Bolsonaro que inventou o papel higiênico, porque, assim, fazer uma menção honrosa ao Bolsonaro, porque ela conheceu o papel higiênico no Brasil. Será que foi ele, Henrique, que criou o papel higiênico? Meu medo é ela ter conhecido o papel higiênico usado, esse é que é o problema. Aliás, tem alguma coisa curiosa dessa mulher, eu não queria nem que a gente ficasse dando espaço para ela, porque, afinal de contas, ela é ninguém, ela deve seguir sendo ninguém. O nome dela é um verbo... Ela vai ser candidata, Henrique. É, justamente por isso. Ela vai se eleger com o papel higiênico. Eu pergunto. É a fascista da Jovem Pan. Ela vai se eleger. Eu pergunto. Vocês se lembram quando vocês usaram... Peraí, Eusoi Martínez, você vem mentir aqui para a gente que você usou o papel higiênico. Olha só o que eles estão falando para poder falar de Cuba, Cuba, Lula, aliás, de ditador, botaram a mulher do papel higiênico. A menina da Jovem Pan, Cante Futura, Cante Futura. É interessante, Oazenho, o nome dela é um verbo no interativo, é uma sugestão, inclusive. Zoe, é para zoar mesmo. Alguém comentou aí agora há pouco que ela é conhecida, ela já era da Jovem Pan. Então, é difícil tomar o pelo quê de é conhecida. Ela está numa rede super reacionária, a mais reacionária. A minha bolha não conhece. A minha bolha não conhece. Eu sei de quem se trata, mas quando eu disse essa mulher é ninguém e deve continuar sendo ninguém, é porque a gente já pariu absurdos demais. A gente já pariu cada absurdo. A gente fica vendo... Mas a gente não é a atitude do fascismo, Henrique. Ela precisa se reciclar. Ela chutou, por exemplo. Como que aquele maluco, o maluco do PTB que atirou e está preso? O Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson foi tirado, foi consumido pela máquina do fascismo. Eles precisam criar novos e novos figurantes, porque muitos vão ficando para esse canteio. Tem vários. Nós temos uma lista de bolsonaristas que desapareceu. Aquela da Ucrânia, que queria ucranizar o Brasil. Cadê? Teve filho. Sumiu também. Sumiu e rejeitou o Bolsonaro. É uma máquina de moer carne o fascismo. Em contrapartida, tem umas figuras que conseguem vingar, né? E parece que vão se perpetuando, que é o caso do Nicolas Ferreira. Opa! Falou nele, Rebeca? Vamos ouvir também o discurso do Nicolas. Porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo. E eu peço para ele uma salva de palmas pela luta da liberdade do nosso país. Mas o Elon Musk tem poder. Mas ele não tem todo o poder. Eu continuo colocando a minha esperança, a minha confiança, naquele que tem todo o poder, que chama-se Jesus Cristo. Ave Maria. E aí, amigos? O Elon Musk tem poder, mas não tem todo o poder, Henrique. Rebeca, tem um político aqui antigo em Portugal, já faleceu. Foi deputado, foi da Assembleia da República logo depois do 25 de abril, da Revolução dos Cravos. Ele tinha uma frase dele, um conservador, inclusive, que discordava muito dos outros conservadores, era da CDS. E ele dizia o seguinte, eu diria, eu repetiria, eu vou parafraseá-lo me direcionando ao Nicolas. Se um esquadrão de cavalaria desfilar e atravessar a cabeça do Nicolas, não vai esbarrar em uma só ideia. Ele vai passar direto, batido. Não tem nenhum risco de encostar numa ideia, porque aquilo ali é um vácuo. É uma coisa que, assim, esse rapaz, ele é um fenômeno, eu mencionei ele um pouco antes da gente trazer o nome dele, a baila aqui, porque ele é um fenômeno, para mim, de como conseguiu se perpetuar alguém tão vazio, estúpido, é um sujeito, ele é uma nulidade, nulidade, ele é uma nulidade. Um sujeito bobo, infantilizado, com uma retórica péssima, irritante, mas ele conseguiu se perpetuar. Então, assim, é uma figura que, ontem, teve proeminência nesse ato da extrema-direita, dos fascistas, é um cara que teve uma importância grande, discursou lá em cima, saudou o Elon Musk, colocou Jesus Cristo no meio, porque ele é profundamente religioso, nossa, ele é o quarto pastorinho de Fátima, ele é a própria religião em si. E, assim, são essas figuras aí que a gente vê que vão surgindo, mas é óbvio que hoje ele tem um papel bastante importante dentro aí do bolsonarismo, a Zenha e a Rebecca. Não, e ele chega a usar a filha, inclusive, a Zenha, ele diz em um momento do discurso que alguém diz pra ele, a Aurora, ele diz, olha, eu confio em você, na pessoa dizendo pro Nicolas, porque se você não acreditasse que isso aqui, o Brasil, poderia ser, pode ser diferente ou vai ter uma mudança, você não teria colocado uma filha no mundo. Então, eles pegam, assim, uns cenários que não tem nada a ver e isso vai trazendo, causando uma aderência no povo, né, em defesa da família, né, em defesa das crianças, contra a ideologia de gênero, tudo isso vai trazendo essa densidade pros bolsonaristas. E o Henrique Rodrigues falou sobre o Nicolas, aliás, muito bem, já vou propor um corte, viu, esse corte do Henrique. Nicolas tem um vácuo na cabeça. É, pode ser assim. Se passar o esquadrão de cavalaria, nem encosta, não esbarra em nenhuma ideia, o Alzenha, passa direto. Olha só, o Elon Musk ficou quieto, ele devia estar no café da manhã, né, porque é mais cedo, devia estar no café da manhã dele, lá tal, ele fez escolhas ontem, fez escolhas. Primeiro, ele disse assim, ele não disse nada, ele repostou. Para deixar claro, o X só está tentando seguir as leis do Brasil sem favorecer ou desfavorecer qualquer candidato político. Ele tirou o dele na reta, sabe por quê? Porque o governo Lula foi lá e desmonetizou o X, como vocês sabem. E o Elon Musk, acima de tudo, é um bilionário, é um cara interessado em ganhar dinheiro, é um empresário americano, um cara muito ativo. Eu tenho um... Existem coisas no Elon Musk que eu admiro, ele vai para cima, e tal, muito com ajuda, óbvio, dinheiro público dos Estados Unidos para suas empresas, grandes contratos de defesa com os Estados Unidos, tal, mas ele é esperto politicamente. E aí, a única pessoa que o Elon Musk retuitou indiretamente foi esse ALX americano que diz assim, onde estão as multidões massivas aplaudindo o pequeno ditador Alexandre Voldemort e a censura no Brasil não existem, diz. E aí, o que a CLX faz? Ele reproduz um tweet de quem? Do Nicolas, gente. A escolha do Elon Musk, que não é bobo, ele sabe usar o Twitter, para replicar para seus 180 milhões de seguidores, foi Nicolas Ferreira. Fique de olho, Henrique Rodrigues, essas escolhas não costumam ser por acaso. É isso aí. Não tenho dúvida nenhuma. O Elon Musk, na verdade, ele acabou de tirar mesmo o dele da reta, se afastou, como a Zenha disse, por razões econômicas. E eu acho que tem um pouco também, a Zenha é um pingo, é claro que ele responde, o nome dele é dinheiro, ele não à toa foi um dos caras mais ricos do mundo durante um tempo, e hoje acho que é a terceira ou a quarta pessoa mais rica, mas há também aí um pingo de estratégia. Ele percebeu que para tentar manter esse discurso de liberdade de expressão um tanto quanto isento, ser explicitamente ligado a um movimento com nome e sobrenome, Jair Bolsonaro, com cores, verde e amarelo, ser diretamente atribuído a ele um posicionamento político-partidário num país estrangeiro, poderia não cair muito bem. Perdão, Rebeca. Tchau, Tchau, Tchau.